e aí galera beleza trazendo mais um vídeo isso aqui com o gemer splash vamos jogar aqui nível 13 é liberte os gemers como não sei não sei a rotina que vem a hum liberte os gemers não, os gemers estão presos traga-os para o ferro inferior da graça para libertar-os de suas ganholas e aí 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 e agora só isso aqui acabou e aí e aí Um pau todo, mas um dobro Um baú Vou assistir Novo adesivo E força aleatória no início, próximo nível jogado Reduz em 10% o custo da próxima melhoria de avatar Novo adesivo 200 moedas, novo adesivo Novo adesivo E força aleatória no início, próximo nível jogado Continua Ok Legal Acho que não tem mais nada Deixa eu ver Nada pra mim Ah tá Aqui Sticker galer Tá Legal Hum, o que é isso aqui Ah, tá Isso é bom Hiberto James de novo Ae Hiberto James O que é isso Tá, não entendi isso ainda Ae E Nossa Muito bem Aí Seguimos Seguimos Vou assistir também Ae Vamos abrir Força aleatória Quatrocentes moedas Dois diamantes Cem moedas Cem moedas Olegivo Sem moedas Duzentos moedas Continuar Aqui Dá pra melhorar Dá pra melhorar Vamos lá Ae 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 Vamos lá. 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 Eu acho que é isso, galera. Tá... Aí... Vamos. Vamos. Nossa. Isso aí. Eu hein. Ih, faltou dois. Deixa não ter problema. Ganhar três estrelas. O que é que vou fazer, senhor? Nossa. Uuuh. Vou tentar mesmo assim. Se eu falhar, não sei. Vamos tentar mesmo assim. Depois que acabar esse, eu vou terminar o vídeo. Du, 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 du. Aê. Mas cadê terra? Não tem terra. Ah, tá. Tchau. 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 Acabei o teto aqui, agora falta isso aqui, botar um aqui, vim ver o que é esse, aí. Aí, três estrelas, consegui, tá, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho pra não precisar ficar no canal. Então é isso, tchau.